Eu apoio também a construção da rodovia Juazeiro, Missão Velha, porque entendo que vai trazer enormes vantagens para os dois municípios, além de uma aproximação física maior, vai trazer o progresso para essas áreas que hoje são esquecidas, que são áreas de zona rural, tanto de Juazeiro quanto de Missão Velha, que podem melhorar e irão crescer bastante com essa rodovia. Então, aproximando mais o aeroporto da região do Cariri, de Missão Velha e de outras cidades que se situam ao redor de Missão Velha, ou de até mesmo outros estados.